Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue é amor, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo O Deus será uma estrela da manhã O poder de Deus, mão da vida O princípio da paz, grande é o chandar Santo de sal, luz do mundo Carileu Jesus Carileu Jesus Jesus Carileu Jesus Jesus Carileu Jesus 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 Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Quando se rende aí Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Eu me rendo ao seu amor 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 Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Galileu 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 Jesus, Galileu Jesus, Galileu